Música Na TV Dourados News a gente continua mostrando os candidatos e candidatas ao Conselho Tuteral a eleição acontece no próximo domingo, dia 1º de outubro. Eu vou conversar com a Eliane Tetília para a gente falar um pouquinho, é a primeira vez, como é que está sendo esse trabalho, Eliane, aí em busca de voto para o Conselho Tuteral, que é uma eleição bastante difícil. Sim, é a primeira vez que estamos como candidato ao Conselho Tutelar, a expectativa está muito grande, estamos indo em busca de apoio, estamos com uma receptividade muito grande, muito boa. Eu vejo a eleição do Conselho Tutelar uma eleição muito importante e penso que tem que haver mais engajamento, porque é muito pouco divulgada, porque muitas pessoas nem sabem que vai haver eleição, mas assim como a primeira vez, a gente está com muita vontade, muita responsabilidade para poder estar aí com o nome colocado à disposição da população. O que te levou a pleitear essa vaga aí como Conselheira Tutelar? Então, eu já atuo em vários projetos sociais com criança e adolescente, né? Além disso, eu sou mãe, sou avó e vejo a necessidade muito grande de estar em defesa da criança e do adolescente, inclusive pelo alto índice que está tendo de abuso e violência contra criança e adolescente. Então, eu vejo a necessidade muito grande de a gente estar ali, zelando pelos direitos da criança e do adolescente. Eu deixo a mensagem de conscientização. As pessoas têm que estar conscientes que esse voto, ele não é obrigatório, mas é obrigação de toda a população estar indo exercer essa cidadania, né? Então, eu peço assim, que dia 1º de outubro, você que é cidadão, vá até as urnas, exerça o seu direito de voto, né? Para o Conselho Tutelar, que é uma eleição muito importante. De muita responsabilidade. Sim, de muita responsabilidade, porque o Conselho Tutelar envolve criança e adolescente. É o futuro do nosso Brasil, né? Então, quer dizer, como pai, como mãe, né? Eu acho assim, que todos têm que olhar por esse lado, para estar ali zelando, para que eles tenham um futuro melhor. Então, é assim. Então, eu peço que todos estejam lá, dia 1º de outubro, né? Exercendo esse papel de cidadania. Dourados é dividido em duas zonas, que é a zona 18 e a zona 43. Quem vota na zona 18 é no Colégio Lloyd, no Água Boa. Quem vota na 43 vai no Colégio Clarice, no Jardim Maracanã. Então, eu conto com o apoio de todos, né? Meu número é o 16, vote Eliane Tetila. O candidato Benoni Teixeira estará concorrendo neste domingo, dia 1º, ao cargo de Conselheiro Tutelar em Dourados. Nós vamos falar com o Benoni para falar um pouquinho sobre a candidatura, Benoni. Você já tem experiência, já é conselheiro, é a primeira vez? É perfeito. Já sou conselheiro, já estou no quarto mandato do Conselho Tutelar. Isso soma mais ou menos 12 anos, 12 anos e meio. Então, a gente já tem uma vasta experiência na área do Conselho Tutelar. E a gente tem feito um trabalho com muita dedicação, com muita seriedade, com muito respeito também às pessoas, às famílias e às crianças e adolescentes. Como é que é o trabalho do conselheiro tutelar? As pessoas têm muita dúvida. Eu vou votar no conselheiro tutelar. O que é que o conselheiro tutelar faz? Ainda tem muitas dúvidas. Eu gostaria, com a sua experiência, que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Realmente, as pessoas às vezes têm dúvida de que o conselheiro tutelar faz. O conselheiro tutelar age na defesa dos direitos da criança e do adolescente. Ele é um protetor da lei, da lei do estatuto da criança e do adolescente. E todas as crianças que têm os seus direitos violados, o conselheiro tutelar sai em defesa dessas crianças. Então, os direitos violados da criança podem ser violados pelo Estado, pela família, pela sociedade. E em todas essas questões, o conselheiro tutelar age em favor da criança e do adolescente. Como é que tem sido essa experiência de estar à frente do conselheiro tutelar há tanto tempo? Realmente é um desafio. É um desafio porque, apesar do estatuto ter mais de 30 anos, ainda é desrespeitado. Muitas pessoas ainda desconhecem. Mas, por outro lado, é gratificante porque você auxilia e ajuda e protege a criança e o adolescente. E eu tenho isso como uma missão no conselheiro tutelar. Bom, domingo, eleição. Qual que é a mensagem aí para quem vai votar? Muita gente ainda em dúvida, mas agora são duas escolas, são 30 urnas eletrônicas. Então, nós temos agora, nesse pleito, domingo que vem, duas escolas. Mas, aqueles que votam na zona 43, estarão votando na escola Clarice Pasto Rosa, no Jardim Maracanã. E aqueles que votam na zona 18, estarão votando na escola Lloyd Bonfim, no Jardim Água Boa. Então, é só você levar seu título de leitor, ver a zona que você vota. E nós temos essa novidade que agora vai ter a urna eletrônica. Então, é só você chegar lá e votar no 12, Benônio Teixeira 12, para conselheiro tutelar.